Olá turminha querida, bom pessoal, já começamos a aula de ciências, né, sobre envolvimento de vocês, agradecer, tá, vamos encerrar aqui nossa sexta-feira com chave de ouro, né, já tivemos nossas aulas ao vivo, bem participativas, bem legal, é isso aí, terceiro ano, continue assim, firmes e fortes, já já a gente tá de volta, que bom que vocês estejam esse tempo todo comigo, né, e que bom que a gente pôde, né, dividir aqui, somar nossas experiências, dividir nosso aprendizado, eu aprendi com vocês, não tenho dúvida disso, tá, e também espalhei um pouco aí, dividi um pouco o conhecimento com você, tá bom? Então é isso, terceiro ano, tô super feliz pelas produções de vocês, pelo aprendizado já, tá bom? Por tudo que a gente, né, passou, superamos, estamos superando, vai dar tudo certo. Bom, hoje na matemática nós vamos conhecer as palavras com NH, né, bom, a utilização da consoante N em conjunto com a consoante H, formando palavras com NH, é bastante usual e facilmente identificável em várias palavras da língua portuguesa. Quando juntas essas duas consoantes perdem sua unidade sonora, representando apenas um fonema, por exemplo, quando eu falo N e H, N tem um nomezinho, né, tem um som, H tem um som, mas quando eu formo, eu junto essa palavra, ela forma um som, ela forma um só som, né, e chamamos de dígrafo consonatal, não é um encontro consonatal, é um encontro de dois dígrafos, tá, então, ele é um, aliás, é um dígrafo, e como são duas consoantes juntas, chamamos de dígrafo consonatal. Por que que forma um único som? Porque quando ele é acompanhado de vogais, aí a gente pronuncia um, um som só, por exemplo, Nha, Nhe, Nhi, Nho, Nho. Não é pronunciado Nha, Nhe, Nho mesmo, Nha, Nhe, então esse som passa a ser um som, som de Nha, como se a língua estivesse encostando no céu da boca. Em português, as palavras com Nha na sílaba inicial são pouco utilizadas, muito pouco mesmo, tá, gente? Ele é, ele tem com maior, assim, digamos assim, mais exemplos nas sílabas intermediárias, por exemplo, no meio da palavra ou no fim, sendo a sua última sílaba. Por exemplo, palavras com Nha no meio. Por exemplo, gente, com Nha no início, você conhece a palavra Nhoque, que é uma comida, na verdade é uma massa, Nhoque. E tem uma outra palavrinha que agora me sumiu um pouco aqui, falhou um pouco a memória, mas existe a palavra Nhoque, que começa com Nha. Muito raro mesmo, né, palavras iniciadas com consoante assim, ou até com um dígrafo mesmo, mas existe essa Nhoque. Mas nós temos aqui alguns exemplos das palavras com Nha no meio, né, no meio da palavra, por exemplo. Na adivinhação, no alinhavar, no amanhecer, dinheiro, reconhecer, conhecimento, acanhado, deixa eu ver, unha, deixa eu ver o que mais, ninho, como tem aí, né, mas eu queria trazer uns outros, assim, pra vocês conhecerem. E nós temos também, no fim, a unha, no fim, vizinha, no fim, empenho, né, golfinho, mesquinho, montanha, apanhar, calcanhar, caminho, caminhão, companhia, desenho. Bom, trago todos esses exemplos aí pra vocês. Nós temos palavras com Nha no meio, no fim. No início, eu só conheço Nhoque e tem uma outra palavra que sumiu aqui a memória. Bom, gente, vocês perceberam aí a pronúncia da palavra com Nha, né? Bom, o grau diminutivo dos substantivos, ele pode ser formado pela junção de adjetivos que indica a diminuição, né, de algumas palavras sobre o seu grau normal. Lembra que foi assunto da nossa aula de português. Então, a gente usa as palavras em Inho ou Zinho para indicar o diminutivo das palavras, tá, gente? Então, os diminutivos formados com Nha, Inho e Zinho. Por exemplo, diminutivo de avião, aviãozinho. Diminutivo de barco, barquinho. Diminutivo de cadeira, cadeirinha. Carro, carrinho. Então, o Nha, né, esses sufícus diminutivo, Inho e Zinho, são usados para indicar o diminutivo das palavras, tá, gente? Bom, então a gente tem esse exemplo também. Né, gravatinha, menininha, coelhinho, olhinho. Bom, a gente usa ele também para indicar aí o grau de motivo das palavras. Bom, é isso, turminha. Na página, a Gerdiana finalizou uma página de casa sobre as palavras com Z. Nós já tivemos uma explicação desse conteúdo. Então, eu coloquei aí só umas duas páginas para vocês realizarem, tá bom? O terceiro ano já sabe, já tá fera nesse conteúdo, então vai ser de boa, tá bom? Então é isso, meus amores. Aproveite bem o seu fim de semana. Sejam muito felizes. Que vocês possam retornar na segunda-feira com muita vontade de aprender. Super beijo dessa tia que ama vocês. Tô com muita saudade. Mas já já nós vamos estar de volta. Fiquem com Deus, meus amores. Até mais.